Agora é a alegria de amar, tá? Sinta a amizade livre Felicidade e cante A alegria de amar E cante A alegria de amar Leve Por toda parte a paz Da eternidade e cita A alegria de amar Visita A alegria de amar E desse amor Um sorriso vai brilhar No seu rosto é o seu coração Que começa a brilhar O amor a vida O amor a vida O amor a grande O amor a neve A paz, a paz A paz, a paz A paz, a paz Obrigado.